Esse é um sofá compacto e confortável pra sua sala que não é tão grande. Agora tem outras ideias pra ambientes tão compactos e até mesmo pra um ambiente maior como esse home theater que tá lindo na Mob Center. Gente, essa poltroninha, olha pra organizar o seu escritório, a sua sala, tá saindo só três parcelas de R$29,00, ele tem a linha completa pra compor. É na Francisco Morato 512, Avenida Ibirapuera 2200 e Santa Catarina 774, também faz sob encomenda dormitórios e cozinhas 3813-6385.